Quer pagar de treinada, quer desafiar É melhor tomar cuidado, pereira tá afiado Se me provocar, vai ter que aguentar Mas eu já te dou uma dica, mulher senta devagar Pra não se machucar, pra te machucar Pra não se machucar, pra te machucar Pra não se machucar, pra ser o potencial Que você vai amar Pra não se machucar, pra ser o potencial Que você vai amar Pra não se machucar, pra ser o potencial Que você vai amar Essa puta tá sensacional Tá aí no chão Pra chama minha atenção que tá legal Baila, ela desce, em mim, mulher, elas passam 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 Baila, Gabriel, ESC Da humildade à elegância Baila, ela desce, em mim, mulher, ela desce, em mim, mulher, ela desce, em mim, mulher, elas passam Baila, ela desce, em mim, mulher, 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 vocês passam Música DJ Gabriel SC Para sempre Esse arrebenta por onde passa Vai viver O que veio sem mim? Essa boca que nós ama Ela manda no chão Essa muda que nós gostamos Ela sobe para o jovem Essa boca que nós ama Ela manda no chão Essa muda que nós gostamos Ela sobe para o jovem Vixe que puxa Mas joga na rava Quanto rango desce Mas a roupa de repara Vixe que puxa Mas joga na rava Quanto rango desce Mas a roupa de repara DJ DJ W Seu pai passa Porque o soro corre Não faz mal Corre pra poder se ver Pensar na cinta Apolo da Lacoste Meu bebezão Só penso em você Isso que é foda Ai 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 Cada dia que passa Tá gostosa demais Isso que é foda Ai 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 A minha gostosa Não dança de paz Tu vai subir Vai descer Rebolando Tá demais Cê vai sentar Pra mim Pra raiva do seu pai Vai descer Vai subir Rebolando Tá demais Cê vai sentar Pra mim Pra raiva do seu Tu vai subir Vai descer Rebolando Tá demais Cê vai sentar Pra mim Pra raiva do seu Tu vai descer Vai subir Rebolando Tá demais Cê vai sentar Pra mim Pra raiva do seu Toda quinta-feira minha ex quer se envolver Toda quinta-feira minha ex quer se envolver Eita, eu tô com saudades, e o nosso TBT? É sempre assim, pede uma barra na frente Todas outras pessoas, não tem nada Pra mim, diz que tá com saudades Relacionais e batidas É o que é só que gostoso Passar mais melhores amigos É o que é só que gostoso 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 Na hora de ser manifesta A cegamento A noite começa Gabriel SC E aí, bota pé ou não? A série a chegou Litoral já não Quero saber de mais nada Ela jogando Música É o que é só que question списou Ela tava estressada, tava querendo dançar Se esse é o problema, o Dudu vai te ajudar Que é a nova Dudu junto com o DJ WM Que quando solta do grave, a porra do baile treme Então menina Vai, vai sentando, sentando, sentando devagarinho Vai sentando, sentando, sentando devagarinho Vai sentando, sentando, sentando devagarinho As meninas tem habilidade de se apoiar no joelhinho Vai sentando devagarinho Vai, vai sentando devagarinho Vai, vai sentando, sentando devagarinho Vai, vai sentando, sentando devagarinho As meninas tem habilidade de se apoiar no joelhinho Tentando, tentando devagarinho Quando a placa bateu no chão Vai, vai sentando devagarinho Minha idade, eu já comi a outra Eu tô pra ficar Minha idade, eu já comi a outra Eu tô pra ficar Minha idade, eu já comi a outra Tchau, tchau, tchau.